Fui praticamente 100% enganado pelo pessoal do Banif, dizendo que era um benefício que vinha a dar a gente e quando fim a gente entregou o dinheiro a eles e agora não se sabe nada, o banco reboteu e a gente agora está sem ninguém a tomar conta da gente e o dinheiro fez-se embora e não se sabe quem é que dá uma resposta concreta, a gente está, portanto, eu pedia que todos estejam a vim disto, se juntasse todos, que temos uma organização... Está a falar dos imigrantes? Os imigrantes, temos uma organização... Veio de propósito cá, não é? De propósito cá e temos uma organização Unibef, que eu posso dar aqui o número do telefone pessoalmente à pessoa para se juntar todos, quanto mais a gente se juntar, muito melhor, mas o número do telefone do Nibef é 508-89-85-131. É favor, chamar para este número, temos quanto mais a gente tiver, mais força a gente tem, porque aqui não há ninguém preocupado com os lesados do Banif. Quer dizer então que há muitos imigrantes lá que foram lesados, isto é, a agência de lá ou de cá? Lá tem bastantes lesados, mas e aqui também tem, e não há ninguém a tomar conta disso, a gente tem que se juntar todos lá para... Nos Estados Unidos? É, nos Estados Unidos e aqui também, para a gente ver se a gente consegue receber... O que é que já resolveu na sua vinda cá, o que é que resolveu? Olha aqui... Já resolveu alguma coisa? Olha aqui, venho aqui de propósito para resolver um problema aqui com uma advogada, que é a organização aqui nos Açores, que tem à volta de 10 advogados no continente, todos, a tratadas do caso do Banif. Porque está previsto que só tomamos mais um ano para recrerem o nosso dinheiro, porque a fim do dia, a partir do dia 20 de dezembro, já não há mais reclamações, o dinheiro já desapareceu completo. Isso é o que eu pedia, tanto os que estão aqui, como os que estão lá, se juntam a essas organizações para a gente adquirir o nosso dinheiro. Ou seja, já são uma associação, uma organização, ou estão a formar ainda? Não, tem aqui já uma organização aqui. Qual é o feedback que tem tido a essa organização? Qual é as respostas que tem tido? Quer do Banif ou ex-Banif? O Banif diz que já não tem nada a ver com o caso. Aqui a organização diz que quanto mais pessoas tiver, mais força vai dar para fazer uma revista, um levantamento para ver se consegue receber alguma coisa. Estão aqui e estão lá fora. Diga-me uma coisa, investiu tudo no banco, no Banif, no ex-Banif? A gente levou, sei lá, 30, 40 anos a trabalhar lá e todo o dinheiro que a gente teve investiu no Banif, porque pouco a pouco estava a passar nas nossas televisões, força de acreditar o Banif. A gente acrediteu muito no Banif, mandou esse dinheiro tudo para aqui e agora não aparece ninguém responsável para dizer onde é que o dinheiro foi. Alguém comeu esse dinheiro e esse dinheiro está em algum sítio e não o responsável que governei este. E o que mais admira é que? Há duas semanas teve o Presidente da Câmara, Ponta Delgada, o Presidente da Câmara de Comércio, a Unibef, fazendo um comício, a pedir aos imigrantes para investir aqui nos Açores. Quem é que vai investir? Se já se mandaram o dinheiro para investir e o dinheiro já desapareceu, já rebora o dinheiro. Quem é que vai investir? O que está a compreender é como é que vão fazer um programa desses a pedir para vir investir. Eu não posso investir, nunca mais aqui. Um sente aqui, quem diz é, diz todos. Ninguém quer investir mais aqui. Olha bem, já contactaram o Governo, esclareceram o Governo, conversaram com o Governo, não é? Enfim, digo eu. Olha, a gente fala com uma pessoa do banco, ela diz, oh, isto está para se resolver. Oh, daqui a três semanas vai haver uma reunião e eles vão resolver alguma coisa. A gente chama daqui a três, quatro semanas, oh, não resolver nada. E vão sempre empatando, empatando, até que chegou o dia 20 de dezembro, já não há mais direito de reclamar. Tudo bem, deixa então aqui uma última mensagem para as pessoas que nos estão a ver, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos. A única mensagem aqui é, deixem-lhes, é que eles abram bem o olho, nunca mandem para aqui, para Portugal, especialmente para os Açores, nunca mais um centofe, porque a gente trabalhou com umas negras aí e mandaram tudo para aqui e agora nem sequer temos um pé nem dinheiro que a gente trabalhou. É o meu caso, nem um pé nem, certamente. Portanto, não vale a pena investir aqui, nunca mais aqui nos Açores. Os Açores só é bom para vir cá de visita, sem precisar nada de governos, nem de usar bancos, nem nada. Só para passear, isso está bom. Agora para investir não vale a pena.